Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando das homenagens a Nossa Senhora de Fátima aqui em Belém. A festividade celebra os 50 anos da igreja e o centenário das aparições iniciou essa semana aqui na capital paraense. Presidida pelo Monsenhor Marcelino Ferreira, a celebração reuniu paroquianos de diversas paróquias da Arquidiocese de Belém. Muitos que ali estavam carregavam um sentimento especial, pois testemunhavam um marco na história da paróquia, o seu jubileu de ouro. A celebração foi mais que especial, porque esta segunda-feira de feriado também era dia de São José Operário, protetor dos trabalhadores. Após a Santa Missa, os devotos seguiram em procissão com a imagem de Nossa Senhora por algumas ruas próximas ao santuário. Este ano, a Igreja de Fátima também celebra o centenário das aparições de Nossa Senhora em Portugal e a canonização dos três pastores que teriam presenciado a aparição. A festividade em Belém segue até o dia 14 de maio com a Missa Solene de encerramento. E como parte dos festejos de Nossa Senhora de Fátima, o Hospital Beneficiente Portuguesa recebeu a visita da imagem peregrina de Fátima. Médicos e pacientes renderam suas homenagens. No segundo dia de festividade, a imagem de Nossa Senhora de Fátima visitou o Hospital Beneficiente Portuguesa. Na celebração, presidida por Monsenhor Raimundo Possidônio, Paroco de Fátima, estiveram presentes pacientes, familiares e servidores da instituição. A missa aconteceu na entrada do hospital, espaço de grande fluxo. Assim, até mesmo quem não participava diretamente da celebração podia também viver esse momento. As aparições de Maria, como nós sabemos, são aparições ou revelações parciais, como nos diz a igreja, que nos colocam também, podemos dizer assim, diante de um contato que vem do céu, através de algumas pessoas que captam essas mensagens, como os três pastorinhos. A Santa Missa trouxe conforto para quem precisava. Maria está há cinco dias no hospital acompanhando o irmão, que fará uma cirurgia. O cansaço hoje ficou no altar e nas mãos de Maria. Domingo eu ia para a missa, não deu para que eu estou com o meu irmão. Aí ontem foi a procissão também, infelizmente não deu, né? Já que teve essa oportunidade aqui, eu deixei ele lá sozinho, mas está tudo acomodado, está banhado, está tudo bem. Aí eu vim para cá, mas daqui a pouco já vou subir, porque aí não pode ficar muito tempo sozinho não. Para Francisco, o dia foi de grande alegria. Ele é presidente do hospital e celebrou o seu aniversário aqui. Então, para nós é uma honra muito grande, né? E para mim, especialmente, no dia do meu aniversário, estar recebendo aqui a Nossa Senhora, e conclamando também toda a nossa comunidade a participar dos festejos, né? Além do centenário, também na nossa cidade, são os 50 anos do Santuário de Fátima, que também é um marco, que foi uma grande obra da comunidade portuguesa aqui na nossa cidade. Eu digo que nós recebemos aqui Jesus todos os dias. E duas vezes, dois eventos por ano, são também muito importantes para a gente. A visita da Nossa Senhora de Fátima e depois, no segundo semestre, a visita da Nossa Senhora de Nazaré. Ao final da missa, os doentes receberam a Unção dos Enfermos, um dos momentos mais importantes dessa visita. Já é uma tradição também, né? Vimos aqui, porque o Hospital da Beneficente Portuguesa é um grande parceiro também da nossa paróquia. De ajuda, até na obra do santuário lá, eles ajudaram muito, né? E a comunidade portuguesa tem uma grande importância na divulgação da devoção aqui, desde muito tempo. Até mesmo antes da construção ou da criação da paróquia. E eles sempre pediram essa presença aqui, né? Então, a imagem vem todos os anos, desde que eu sou pároco aqui, a sexta vez que eu venho aqui, né? E é um momento, assim, muito significativo por essas coisas e também por causa dos doentes, né? Que aqui estão. É um momento, assim, emocionante, porque os doentes também acorrem, vêm à missa, comungam, pedem a unção, né? E nós damos. E falando em Fátima, o Instituto Bom Pastor promove no próximo dia 13, a programação Um Dia com Nossa Senhora de Fátima, que terá como tema rezar, conhecer e comemorar os 100 anos de aparições. O evento será na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, situada na Travessa Prado e Prudêncio, na Campina, aqui em Belém. A atividade envolve missa, terço, palestra sobre as aparições de Fátima e encerra com o almoço beneficente. A Pastoral da Criança depende de doações para realizar seu trabalho de acompanhamento das crianças carentes. E uma das formas de captar recursos é a Campanha da Luz, lançada em todo o Brasil. Em Belém, no acompanhamento das crianças do bairro da Terra Firme, os voluntários da Pastoral aproveitaram as visitas para pedir doações. Desde cedo, o Grupo da Pastoral da Criança, da Paróquia São Domingos Gusmão, está reunido. O assunto, os últimos detalhes do itinerário e abordagem da campanha de contribuição com o projeto. Um café reforçado e é hora da caminhada. Pelas ruas da Terra Firme, o grupo percorre as casas para contar sobre o trabalho da Pastoral e pedir contribuição para a campanha de arrecadação por meio da conta de energia. Meu amor, a gente faz parte aqui da comunidade da Paróquia São Domingos de Gusmão. A gente está na Campanha da Luz, que é em prol da Pastoral da Criança. Geralmente, as pessoas, elas, primeiro, querem conhecer também o trabalho da Pastoral da Criança. Então, por isso que a gente, de fato, apresenta o trabalho, porque é um trabalho necessário na comunidade. E a comunidade, ela ajuda a partir justamente da missão, que é esse serviço da Igreja Católica, ele possibilita às crianças carentes do bairro. Dona Luzia decidiu contribuir com o projeto. A partir de agora, nos próximos meses, será cobrada em sua fatura de energia um valor de 10 reais, que será todo destinado à Pastoral da Criança da Paróquia. Eu gosto de ajudar as campanhas, que ajudam as crianças, ajudam os idosos, as pessoas doentes. Eu gosto muito de participar dessas campanhas, que eu acho que é válido. Tudo que vem para ajudar as pessoas, eu acho que é bem-vindo e é válido a intenção. A Paróquia São Domingos Gusmão abrange três comunidades do bairro. Ao todo, cerca de 200 crianças são atendidas pela Pastoral da Criança na Terra Firme. Nós trabalhamos com crianças de 0 a 6 anos, verificando a situação de risco que essa criança está, e fazendo a pesagem da criança. Verificando também aquelas crianças que estão desnutridas, encaminhando elas por de saúde, verificando se a mãe está com a vacina em dia. Quando o peso, que é a celebração da vida, está sendo realizada, nós fazemos um lanche para a criança. As crianças, elas recebem uma alimentação correta para ajudar a ela sair desse índice de desnutrição que ela está vivendo. E nós mostramos também para as mães como ela deve fazer uma alimentação correta. Algumas crianças estão doentes, a gente faz a doação de remédio, de fraldas descartáveis. Esse é o trabalho, é desse jeito que é investido o recurso que é dado para a Pastoral da Criança. A campanha ocorre uma vez ao ano. Em cada ação da Pastoral, a meta é conseguir 54 doadores. O colaborador é livre para doar a quantidade que quiser. O importante é contribuir. Daniele também decidiu contribuir. Um gesto de solidariedade e amor ao próximo. Eu acho que é de fundamental importância, né? Acho que cada um ajudando, num todo, vai garantir muitas coisas para essa pessoa que tanto precisa quanto nós, né? A campanha de arrecadação nas casas terminou. Mas qualquer pessoa pode procurar a Pastoral para ser um doador. Ou ela pode acessar o site da Pastoral da Criança, www.pastoraldacriança.org.br. Ou ela pode entrar em contato também com uma líder da Pastoral da Criança, ou através da pessoa que é responsável aqui no estado do Pará, através do DDD 91-8183-1841. Maio é considerado o mês de Nossa Senhora. Em virtude disso, a paróquia de Santa Paula Fracinete realiza a Semana Mariana a partir deste domingo com o tema Eis a Serva do Senhor. O evento tem entrada gratuita e terá palestras, animações, missas, recital e testemunhos. A programação acontece na paróquia, localizada no Conjunto Cidade Nova Seix, em Ananindeua. Aqui na Arquidiocese de Belém existe um grupo de mães que se reúnem para olhar para os seus filhos. Para a gente ter mais informações sobre como funciona esse grupo, a Leila Cioli, uma das coordenadoras, veio aqui com a gente para dar todos os detalhes. Leila, o grupo existe já há cerca de 5 anos aqui no Brasil. É em torno de 5 anos. Iniciou em 2011, nasceu no coração da filha da Ângela Abdo, a nossa fundadora, com 10 mães apenas. Nasceu no coração dela e aí a Ângela lançou logo depois um livro pela Canção Nova, Mães que Oram Pelos Filhos. E a partir do primeiro congresso nacional, que foi em 2013, aí o movimento se expandiu pelo Brasil todo. E hoje já existe até grupos nos Estados Unidos, no Japão. E nasceu assim mesmo, do coração de Deus, com 10 mães em vitória do Espírito Santo, através da filha da Ângela Abdo, que teve essa inspiração. E aí a Ângela, a nossa fundadora, continuou o trabalho com o nosso diretor espiritual, Padre Anderson Gomes. E já estamos no terceiro congresso. Como é a reunião desse grupo? Como acontece? Todas as terças-feiras, na nossa paróquia é toda terça, né? Cada paróquia escolhe o seu horário conforme, sempre com a obediência ao paroco, né? O paroco vai dizer o horário, que forma, como ele gosta que se faça, sempre em obediência à igreja. O nosso movimento, ele adere ao movimento, mas sempre ouvindo o paroco. Então, no nosso caso, a nossa Senhora de Loureto, é toda terça-feira às 17 horas, e inicia às 17 horas com o centro do texto. Depois fazemos um pequeno momento de acolhimento, louvor, reflexão da palavra, com formação de 15 a 20 minutos para formar as mães, finalizando com um momento oracional, orações espontâneas diante do Santíssimo. E esse grupo, ele é exclusivo para mulheres? É para mães, né? São mães que oram pelos filhos. Então, você que é mãe, né, procure numa paróquia que já existe aqui em Belém, nós já temos na Nossa Senhora de Loureto, no Marco, né? Temos na São Geraldo, temos na Imaculada Conceição, temos também na Santíssima Trindade, e eu já ouvi falar, ainda não aderiram oficialmente, mas já ouvi falar que também já tem no Jesus Eucarístico e São Raimundo. Então, você que mora num desses bairros, procure a paróquia mais próxima, e quem quiser abrir em sua paróquia, é só nos procurar, viu, Larissa? Nós estamos com essa responsabilidade de ajudar o maior número possível de grupos que queiram abrir nas suas paróquias. Inclusive, Leila, quando a gente participa do grupo, vocês têm depoimentos de mães que falam de como mudou a vida delas, né? Com certeza, muitas e muitas graças estão sendo derramadas. Nós estamos vendo realmente a graça de Deus acontecer nesse movimento, movimento que já está no Brasil inteiro, né? São Paulo tem mais de 30 grupos, no Brasil todo já tem mais de 300 grupos, e outros, né, que a gente, que ainda não estão cadastrados oficialmente. Então, já passa de 400 com certeza, porque cadastrado já deve ter uns 300 e pouco. Então, tá certo, Leila. A gente aproveita para deixar o contato, para quem quiser conhecer o grupo das mães que oram pelos filhos aqui na Arquidiocese de Belém, quiser também levar para a sua paróquia, é só entrar em contato com vocês, né? Isso, pelo número 93466826, também o WhatsApp, a gente vai, vai ajudar, o paróquio tem que assinar um termo de adesão, né? Primeiramente, nós mandamos para Vitória, porque o movimento, a sede nacional é em Vitória, né? Nós temos uma coordenação nacional, que é a Ângela Ábido, nosso diretor espiritual nacional, que é o padre Anderson Gomes, e já estamos no terceiro congresso, né? Ela fez o primeiro, o segundo, já vamos para o terceiro, vamos para o quarto em abril, né? Quem quiser ir, já comece a se organizar, vai ser 17, 15, não, 13, 14, 15 de abril do ano que vem, na Canção Nova. Com certeza. Obrigada, viu, Leila, pela sua participação com a gente, pelos seus esclarecimentos. Fica, então, o contato aí, para quem quiser ter mais detalhes sobre o grupo das mães que oram pelos filhos. Um dos assuntos abordados durante a Assembleia dos Bispos foram os conflitos agrários entre índios e fazendeiros no Maranhão, que trouxeram à tona o velho problema da demarcação de terras no Brasil. Até hoje, a Pastoral da Terra e o Conselho Indigenista Missionário são as principais fontes de dados e apoio sobre a questão agrária brasileira. E para entendermos a realidade paraense desses conflitos agrários, eu conversei com o coordenador da Pastoral da Terra, no Pará, o Padre Paulo Joanil. Vamos ver. Padre Paulo, quando a gente observa os números divulgados nesse relatório anual que a Comissão Pastoral da Terra divulga, a gente vê um crescimento muito grande nesses casos relacionados à violência no campo. No que a gente pode atribuir esse crescimento tão elevado? Olha, os números expressam uma história. Por detrás dos números, são centenas de vidas de trabalhadores rurais, suas famílias, que estão sendo, de certa maneira, massacrados. Não só com a perca do seu meio de vida, sobrevivência, o pão de cada dia, mas são as várias formas violentas que chegam ao ponto de tirar-lhes a vida, tirar o seu lugar de vida. Tirar a segurança, tirar a liberdade. Então, para a Comissão Pastoral da Terra, nós não fazemos coleta de números frios, como se fosse um catálogo de dados, mas sim, por detrás dos números, desgraçadamente, tem uma história violenta, onde, de um lado, é o povo humilde e pobre, sem terra, que muitos, a maioria, estão já há anos ocupando o seu pedacinho de terra para o pão de cada dia e também para o pão na mesa de quem vive na cidade. Há já visto que o alimento que nós consumimos, 70%, vem da agricultura familiar e são os mais vitimados por uma agressão, muitas vezes patrocinadas pelo Estado, que, na maioria das vezes, é ausente no sentido de garantir o direito a permanecer na terra, além de outras garantias de saúde e de educação para o homem do campo. Portanto, no relatório de conflitos que, a cada ano, a CPT coloca a público e foi lançado no último dia 17 de abril na CNBB de Brasília, trazem números que nos deixam-se muitíssimos preocupados com o crescendo da violência contra os trabalhadores rurais no Brasil. E aqui, no nosso Estado, Pará, desgraçadamente, continuamos, no primeiro lugar, nesse ranking sangrento de violações de todos os tipos, também da prática do crime de hondo, do trabalho escravo. Na introdução desse relatório, que é o último lançado agora, em 2016, logo na introdução, nós temos aqui uma afirmação que, para a gente entender melhor, o contexto gerador, as causas geradoras de o que está acontecendo hoje e sempre tem acontecido. E quem faz essa colocação é o Frei Leonardo Boff, teólogo. Diz o seguinte, nós somos herdeiros de quatro sombras que pesam sobre nós e que originaram e originam a violência no campo. Primeiro, o nosso passado colonial violento. Segundo, o genocídio indígena, que tem sido, nos últimos 10, 15 anos, os piores massacres ocorridos no país. E nesse último mês, aqui na Amazônia, Mato Grosso, nem se fala, e aqui no Maranhão, esses massacres terríveis que acompanhamos. Terce, a segunda sombra que origina essa violência. A terceira sombra, segundo o Leonardo Boff, é a escravidão, a mais nefasta de todas as sombras. E, em seguida, a lei de terras. O que é a lei de terras? Está no nosso histórico do Brasil. É a exclusão dos pobres e afrodescendentes do acesso à terra. E hoje entregou o Estado ao arbítrio do grande latifúndio, submetidos a trabalhos sem garantias sociais. E aqui no Pará, a gente tem que colocar também uma quinta sombra, é a impunidade. Então, esses fatores todos são geradores de tanto massacre, tanta violência que ocorre no campo, sobretudo tirando vidas dos pobres, indefesos. E essas vidas são tiradas das várias maneiras, dos requintes da crueldade. Por exemplo, na ocasião de despejos. Quando há um aliminar de despejo, de um assentamento, de um acampamento, não só a polícia militar está ali executando o cumprimento da lei de um aliminar, mas também executa crimes. Queima as casas, muitas vezes envenena as criações do povo, envenena a fonte, o poço. Quer dizer, é um massacre para dar uma lição para os camponeses. Vocês não merecem viver nessa terra. Aqui merece viver quem tem o poder do capital. O que é importante a gente esclarecer também, Padre Paulo, é que na maioria das vezes, o único apoio que esse agricultor tem é justamente de entidades como a Comissão Pastoral da Terra, como o Conselho Indigenista Missionário, já que existe uma forte ausência do poder público nesse trabalho mais voltado à reforma agrária. É uma realidade, isso é histórico, desde que a CNBB, por meio dos bispos lá do Centro-Oeste, criaram esse organismo pastoral, que é a Comissão Pastoral da Terra, assim como o Conselho Indigenista Missionário, para ser o braço da Igreja Solidária, Compassiva e Samaritana ao deserdar dessa terra. Então, a nossa missão é uma missão profética, é a presença da Igreja, é o olhar misericordioso da Igreja, através dessas comissões, dos organismos pastorais, na defesa da vida. O que está em jogo é a defesa da vida, e a vida do mais vulnerável, do mais sofrido, do mais massacrado nesse solo. Então, a missão da CPT, nesses 42 anos que existe no Brasil, e aqui no Pará há 40 anos, é esse olhar do próprio Cristo e dos pastores às ovelhas mais sofridas e sangradas nesse chão. E nós temos, claro, que essa missão muitas vezes não é compreendida por outros setores da sociedade que têm um único interesse, o lucro, o bolso, o capital, e aí é o latifúndio que predomina. Nós continuaremos com muita paixão essa missão, porque é nosso dever, é dever da fé, é um dever missionário de toda a Igreja. E a gente entristece, nós todos sofremos, junto do povo, ao ver tantas vidas ceifadas por uma violência sem motivo assim humano. Mas tem um motivo, o motivo é o saque de um patrimônio do povo, que é a terra, a mãe, nossa Pachamama, como dizem os povos indígenas, para dar vez e voz ao grande capital, aos grandes projetos. Hoje tem um nome muito próprio, muito repetido, que é o agronegócio. Então, a Igreja, por meio de todos os seus documentos, agora recentemente a CNBB, pela ética cristã, questiona que modelo é esse, que progresso é esse, as custas de sangue derramado, as custas da violação de direitos, as custas do suor do povo. Isso não é desenvolvimento, isso é barbárie. E nós sabemos que o único objetivo desse setor é os bolsos. E para nós, o nosso interesse, são as vidas. E não há vida sem terra, sem água, sem respeito ao meio ambiente, sem a floresta em pé também. Então, é todo um conjunto. E tudo isso está muito bem colocado no encíclico do Papa, louvado seja o laudato se. Para nós, esse presente do Papa Francisco nos deu muito ânimo. E as recentes declarações também dos bispos do Brasil. O Colégio Santa Rosa promove a 12ª Gincana Santa Rosense e uma das atividades é o Mutirão da Bondade, que reúne alunos de toda a instituição para a promoção da solidariedade. As turmas arrecadam alimentos não perecíveis, entre eles, arroz, feijão, leite, macarrão, achocolatado, carne em conserva e também produtos de higiene. As doações serão direcionadas para instituições carentes. Quem puder contribuir, as doações podem ser feitas até o dia 10, na própria escola, que está localizada na Travessa Padre Utíquio, aqui em Belém. A comunidade Bom Pastor, ligada à Paróquia de Cristo Rei, promove até este domingo a festividade em honra ao seu padroeiro. Com o tema Com Nossa Senhora, seguimos o caminho do Bom Pastor. A programação envolve Cerco de Jericó, Procissão, Primeira Eucaristia e Missa Solene. A Igreja do Bom Pastor está localizada na BR-316, na Guanabara, em Ananendeua. Vamos agora acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Dom Alberto celebra Missa e Crisma na Paróquia de São Raimundo Nonato, no bairro do Telégrafo. A celebração começa às 8h30 da manhã. No mesmo dia, às 6h da tarde, o arcebispo também celebra a Missa de Crisma na Paróquia do Divino Espírito Santo, na Cidade Nova, em Ananendeua. Já na terça-feira, dia 9, Dom Alberto preside Missa na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica dentro de um shopping na BR-316. No dia 10, quarta-feira, o arcebispo participa da reunião do cabido pela manhã e às 7h da noite, celebra a Missa de Crisma na Paróquia Nossa Senhora do Ó, em Mosqueiro. Neste domingo, às 9h da manhã, Dorineu Romã preside Missa no Baixo Acará. No mesmo dia, às 7h da noite, também celebra a Missa de Crisma na Paróquia de Santa Luzia do Bom Futuro, no bairro do Parque Verde, em Belém. Na segunda-feira, dia 8 de maio, o bispo auxiliar participa de reunião na Pastoral das Ilhas pela manhã. E às 7h da noite, preside Missa na Comunidade Imaculada Conceição, da Paróquia Transfiguração do Senhor. No dia 9 de maio, Dorineu celebra a Missa na CNBB, às 10h da manhã, e às 7h da noite, preside Missa de Crisma, na Paróquia Santo Afonso, no bairro da Pratinha. Já na quarta-feira, dia 10, o bispo auxiliar participa da reunião do cabido pela manhã, e às 7h da noite, celebra a Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Olteiro. Na quinta-feira, dia 11 de maio, Dorineu participa de reunião do Conselho Episcopal pela manhã, e às 2h da tarde, apresenta o programa Entre Nós, da Rádio Nazaré FM. E às 7h da noite, celebra a Missa na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Icoraci. Um curso de oratória sacra voltado para catequistas, pregadores, missionários, diáconos e profissionais da comunicação, será realizado no dia 18 de junho, na Caritas Núcleo Nossa Senhora das Graças, em Anindeua. O evento será de 8h30 às 17h30. Entre os assuntos abordados, estarão a comunicação eficaz, clareza e dicção, como falar em público, técnicas de conhecimento e persuasão, técnicas e palestras de pregações, posturas e gestos, como lidar com a timidez e o medo de como utilizar o microfone. E vamos agora com notícias da Prelasia do Xingu. Os jovens nazarenos em Altamira se reuniram com a catequese e organizaram uma amostra da Campanha da Fraternidade 2017. A noite festiva reuniu famílias e a comunidade, que foi aprender mais sobre os biomas da Amazônia através da arte. A ideia dos jovens nazarenos era mostrar através da cultura a importância dos biomas brasileiros e cada tema foi representado em forma de desfile por crianças da catequese. A pequena Alice representou a Mata Atlântica e sua importância e chamou a atenção do público. A Caatinga, os Pampas e a Amazônia também foram representados através da dança. A noite de apresentações culturais aconteceu no próprio santuário e teve participação confirmada do público. Os jovens nazarenos, anfitriões do evento, encenaram uma peça teatral para conscientizar sobre os cuidados com o meio ambiente. Mas, espera aí, e você, quem é? Eu, como você vê, eu também sou um bioma. Me chamo Pantanal. Eu era coberto por matas. Em mim, tinha muitas áreas banhadas. Em mim viviam animais, em meus rios tinha abundância de peixe. Mas o homem descobriu uma maneira de ganhar dinheiro em mim, um tal de turismo ecológico. Destrói minhas matas, mata meus animais e os rios que foram produzidos por eles já estão desgastados na natureza. Biomas brasileiros é o tema da campanha da fraternidade deste ano e tem como finalidade cuidar da criação. Atualmente, como resultado da expansão das atividades agropecuárias e da urbanização no país, os seis biomas brasileiros correm risco de extinção caso sejam mantidos os mesmos padrões de ocupação e de exploração. O Brasil, embora possua uma grande biodiversidade, corre o risco de perdê-la caso as leis ambientais de proteção destes biomas não sejam colocadas em prática. Por isso, os jovens nazarenos do Santuário de Nazaré fizeram questão de lembrar das obrigações de cada cidadão em preservar os biomas brasileiros. A Crisma e a Catequese se uniram a esses jovens pensando na campanha da fraternidade, qual a importância dos nossos biomas não só para o nosso presente, mas para o nosso futuro. Com tantos problemas que a nossa Amazônia sofre, a nossa Caatinga e os demais biomas, os jovens nazarenos em si foi que tiveram a ideia. Vamos fazer uma mostra cultural e mostrar que a gente pode também pensar nisso de uma forma de arte, uma forma alegre e por isso nós estamos aqui, com muita satisfação. Em abril de 2016, a Pré-Lazia do Xingu recebeu um novo bispo, Dom Freis João Muniz Alves, que assumiu a liderança da Igreja do Xingu e agora está com novos projetos que serão desenvolvidos a partir deste ano. Dom João comentou sobre as mudanças que vem realizando na Pré-Lazia, começando pelo clero, que já começou a trocar de paróquias para a continuação da evangelização. O bispo do Xingu, Dom João Muniz, já começou a pôr em prática as mudanças e projetos para os próximos anos na Pré-Lazia. Algumas dessas mudanças foram decididas junto ao Conselho de Presbíteros, que se reuniu o mês passado em Altamira com os bispos. Uma delas prevê a mudança de padres de paróquias. O Código Canônico prevê que padres devem permanecer no período mínimo de seis anos nas paróquias, por isso a transferência de alguns paróquios já foram definidas. Segundo Dom João, o momento é de reorganização. As regiões que mais tiveram transferência foi a região do chamado Médio Xingu e a região transamazônica. No Alto Xingu, que é entregue atualmente aos padres chaveirianos, lá eu não fiz transferência porque os religiosos de três em três anos normalmente eles fazem transferência. E no momento atual somente Tucumã teve uma transferência. o padre Paulo Andréoli, que lá é pelos chaveirianos, italianos e brasileiros, ele foi transferido e chegou o padre Mateus para Tucumã. Aqui na Transamazônica foi feita a transferência do padre de Medicilândia, que era até então o padre Gilmar. O padre Gilmar foi transferido para ser o pároco em Brasil Novo. E para Medicilândia vai o padre Jorge, que até então era o pároco na área pastoral de Belo Monte. Para Belo Monte irá o padre Romildo, que até então era o pároco de Vitória do Xingu. E para Vitória do Xingu irá o padre que estava em Brasil Novo, que é o padre Geraldo Magela. A prelazia do Xingu é a maior do mundo em extensão territorial e é formada por seis regiões, 15 paróquias, três áreas pastorais e 786 comunidades. As mudanças ocorrem em todas as regiões. Na região Alto Xingu, que abrange Orilândia do Norte, são férias do Xingu e Tucumã. Na região Médio Xingu, abrangendo Vitória do Xingu e Senador José Porfírio, onde houve o maior número de transferências. A região Baixo Xingu, que abrange Porto de Móis e Gurupá. A região Transamazônico Oeste, que abrange Brasil Novo, Medicilândia, Uruará e Placas. Existe também a região Transamazônica Leste, que abrange Belo Monte e Anapu, onde também houve transferências. E a região de Altamira, que abrange as paróquias Sagrado Coração de Jesus, Perpétuo Socorro e Imaculada Conceição, além da nova área criada recentemente, batizada como São José, que abrange os reassentamentos Água Azul e Jatobá. Comecei juntamente com o Conselho de Presbíteros, ou Conselho dos Padres. Nós estudamos, depois de já ter conhecido todas as paróquias, visto a situação em que vive o nosso povo, a situação também dos padres. Então, em algumas das paróquias, eu realizei transferências. Em outras, eu mantive os mesmos padres. Na região de Altamira, Dom João renovou a posse de Padre Fritz no último dia 9 de abril, em cerimônia solene na paróquia. As próximas posses ocorrerão ao longo dos próximos meses. Durante esse período em que está à frente da Prelasia, Dom João já visitou várias comunidades da Grande Prelasia, conheceu um pouco da geografia eclesial e agora começa efetivamente seu governo nesta região de missão. É previsto que, quando um bispo assume uma nova Prelasia ou uma nova Diocese, todos os cargos que tinham sido efetivados pelo bispo anterior, eles ficam à disposição. Então, o novo bispo deve dar a nova reorganização da estrutura pastoral da Diocese ou Prelasia. O bispo também falou de como receber os desafios da região sucedendo Dom Erwin. Entre eles, estão aqueles provocados pela construção da usina de Belo Monte. O desemprego, promessas da obra que não foram cumpridas, as questões dos indígenas e os descuidos que a região sofre por parte do poder público. E essas foram questões trabalhadas por Dom Erwin nos últimos 50 anos. Segundo Dom João, a esperança é uma forte característica das pessoas dessa região que tem a igreja como defensora. Nós conhecemos a história desta Prelasia que foi guiada até agora por três bispos, eu sou o quarto bispo, que teve sempre pastores muito dedicados. O meu antecessor, Dom Erwin é conhecido e reconhecido a nível nacional e internacional como um grande pastor desta região. Então, é uma área muito desafiadora também. Além de extensa, desafiadora pelas questões agrárias, pelas questões que envolvem os indígenas. Aqui nós temos nove etnias indígenas na nossa área de Prelasia, que estão divididas em 52 aldeias. É um número significativo dos primitivos habitantes deste nosso Brasil. Nos últimos tempos, Belo Monte, a construção da hidrelétrica Belo Monte, mexeu muito com a situação dos nossos povos e de toda a nossa Prelasia. Você vê a situação social de Altamira, econômica, o que era no início da construção e o que é agora no final da construção e todos os resquícios que fica de um projeto grande como esse, que traz muito dinheiro, mas quando termina deixa muitas confusões, muita violência. Isso nós estamos experimentando agora. A Prelasia do Xingu está atualmente com 31 padres. Os encardinados pertencentes à Prelasia ordenados pelo Bispo são nove, também chamados de diocesanos. Juntos, reorganizaram o Conselho Presbiteral, órgão considerado como o Senado do Bispo. Reorganizaram também o Conselho de Consultores, formado por padres que auxiliam na administração da Prelasia. Considerando que a região do Xingu é muito extensa para poucos padres, o Bispo também já planeja outros projetos para este ano. Um deles é a criação de mais uma paróquia em Altamira, que é a região da Prelasia com o maior número de paróquias, três no total, mas que também já se tornaram poucas para o tamanho da cidade. Mas enquanto a paróquia não é criada, o Bispo oficializou a criação de mais uma área pastoral na cidade. Ela foi batizada como Área São José e abrange os reassentamentos Água Azul e Jatobá, que serão assistidos por dois padres exclusivos para eles. Por ali nós vamos criar uma área pastoral que será entregue aos padres verbitas. Lá é previsto ficarem dois padres. E uma área pastoral significa que é uma preparação onde a igreja através do clero está mais próxima do povo. É uma área que pertence no momento atual à paróquia da Imaculada e os verbitas vão começar a assistir, a estar presente lá com aquele povo organizando já uma futura paróquia para aquele lado ali. Então, nós já estamos prevendo para o mês de maio, provavelmente no dia 13 de maio, o dia de Nossa Senhora de Fátima, que este ano estará fazendo 100 anos de aparição. Naquela data memorável, estaremos criando esta nova área pastoral para a Altamira. Toda semana nós recebemos diversos cartazes, fotos e mensagens pelo nosso WhatsApp. Então, nós vamos aproveitar agora para divulgar algum dos eventos que a gente recebeu para vocês. Inicia nesta terça-feira, dia 9, a Semana Mariológica da Comunidade Maíra, no Centro Social de Nazaré. O evento segue até o dia 12 com vários palestrantes. E a Comunidade Querigma promove nos dias 26, 27 e 28 de maio o Seminário de Vida no Espírito Santo na Paróquia de São Judas Tadeu. E a partir deste domingo, começa a Semana Mariana da Paróquia de Santa Paula Francinete na Cidade Nova 6. E no dia 28 será a carreata de lançamento da festividade da Paróquia de Santa Paula Francinete. A Juventude dos Capuchinhos realiza o Cairóis no dia 20 de maio, das 15 às 21h30 na quadra da paróquia. E no dia 17 de junho ocorre o festival Somos Todos Irmãos com três bandas católicas no Cidade Folia. A nossa última reportagem de hoje é uma homenagem a Dom Vicente Zico. Essa semana completou dois anos de falecimento do acervispo emérito de Belém. Quem teve o privilégio de conviver na presença de Dom Zico, como era carinhosamente chamado, se perpetua do bom exemplo deixado por ele. E se Dom Zico pudesse ser definido em uma palavra, qual seria ela? Humildade. Ele era muito humilde. Ele demonstrava essa humildade com os menos favorecidos, os nossos irmãos, com todos que vinham participar aqui. Eu falo do que eu vejo, do que eu vi, do que eu vivi aqui na comunidade com ele. Ângela mora em Águas Lindas, um bairro carinhosamente abraçado por Dom Vicente desde quando as filhas da caridade se instalaram aqui. Na ata da Constituição da Casa em 28 de dezembro de 1994, registra-se a sua presença. Desde então, todas as quartas-feiras ele estava aqui bem cedo. Sim, toda quarta-feira às seis e meia da manhã ele estava chegando, aliás, chegava um pouco antes e começava a celebração da Santa Missa. E o povo, o pessoal já estava esperando, já estava tudo organizado, tudo arrumado. e ele era assim uma bênção para todos nós, a presença dele. Havia dias assim que ele, quando ele viajava para pregar retiro, para algum encontro dos bispos mesmo, que ele participava, mas ele avisava, antes ele avisava, olha, tal dia, eu não vou poder vir, mas eu vou comunicar, justamente quando ele chegava, ele telefonava, olha, próxima quarta-feira, presente lá. E ele já vinha com o pão, uma pedaço de, uma sacola de pão que era para poder ajudar também no café, né? Todas as quartas-feiras a missa acontecia aqui, nesse pátio, onde cabiam cerca de 30 pessoas. Sabe como? Elas se acomodavam em pequenos banquinhos como esse. E assim, todas juntas, celebravam quando o Vicente a essa estrutura ele chamava Catedral. Cheguei na minha Catedral. E a Catedral era aí, essa área, né? E essa partezinha do pátio, que ainda não havia este ambiente aqui. Quando o Vicente celebrava no pátio, esta capela ao lado ainda estava em construção e ele desejou celebrar a primeira missa aqui. A irmã, na ocasião, era a irmã Rita e ela disse assim, nós vamos colocar essa capela como capela do Vicentezinho. Ele tinha vontade de ver isso aqui? Tinha, tinha. E ele viria a celebrar para a primeira missa aqui, né? Mas, infelizmente, quando ficou pronta a capela ele já tinha falecido. Um coração bondoso que deixou grandes marcas. A gente procura pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu com ele, né? vivenciar no dia a dia e assim, a memória dele a gente jamais vai esquecer, né? Ele foi só exemplos bons na nossa vida e isso não deve morrer jamais, deve prevalecer. Irmã Maria das Graças ainda não morava aqui quando Dom Zico celebrava, mas ela o conheceu na infância, quando ele ainda era Padre Vicente. Conheci Dom Vicente eu era criança, ele morava em Fortaleza, ele era reitor do seminário de Fortaleza e era o diretor das Benjaminas que hoje a gente chama Juventude Mariana Vicentina. Eu pertencia a esse grupo de Benjaminas e ele era o nosso diretor. Então ele era um padrezinho bem jovem, muito fervoroso, né? E que incentivava muito as pessoas fazia retiro, pregava os retiros, sempre ela gostou de pregar retiro. Pregava retiro para aquela criançada como as crianças do colégio todinho também os jovens, né? A infância e a preparação que a gente recebe na infância, tanto dada pelos nossos pais como aqueles que nos acompanham nos grupos e nos movimentos, isso daí ajuda a formar o ser que nós vamos ser mais adiante, né? Mas não foi só em Águas Lindas que Dom Vicente deixou importantes exemplos. Dona Marilena lembra o primeiro contato que teve com ele. Começou com Dom Vicente quando ele veio morar aí na Doutor Moraes e através de um convite de amiga que escreveu uma carta para ele dizendo da alegria de tê-lo como vizinho e ele muito gentilmente respondeu que gostaria que ela participasse da Santa Missa com ele e quando ela foi depois ele disse que era para convidar mais outras amigas e eu fui uma escolhida e até hoje estamos lá acho que há uns 17 anos atrás e de acordo com os relatos dela Dom Zico teve outras catedrais ele falava que era a pequena catedral dele era a minha pequena catedral outra verdade nos relatos de quem conheceu Dom Zico é a sua definição a humildade o quanto ele nos ensinava nas suas homilias o quanto era importante na vida do cristão ser humilde com saudade ela recorda a última missa que Dom Vicente celebrou no dia 26 de abril dia do bom pastor no domingo 26 de abril e ele faleceu logo em seguida dia 4 de maio e eu quando terminou a celebração ele chegou e perguntou será que eu fui um bom pastor e eu respondi não o senhor errou e vai voltar para o maior brau porque o senhor é um bom pastor e ele respondeu ainda bem que não existe maior brau um coração cheio de Deus que marcou a vida de muita gente e perpetua bons exemplos um amigo que na paródia da música é de todos e principalmente de Deus Amigo dos pobres Amigo da gente Amigo de Deus Dom Vicente Amigo dos pobres Amigo da gente Amigo dos pobres 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 E o Notícias Pastorais vai ficando por aqui Eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp O número é 98802-3444 A todos obrigada pela companhia e um ótimo final de semana A gente se encontra no próximo programa Até lá!